Deus deu a sua palavra, grande é o exército do que se anuncia a Boas Novas. A gente continua aqui um Boas Novas no ar. Ontem nós recebemos aqui o pastor cantor David Killam, junto com o Doni e seu filho. Eles estão continuando com a gente hoje porque o papo dá pra mais que dois dias. Mas a gente tá com a mesma roupa ainda, né? Gravação de televisão é assim mesmo. Rapaz, desde ontem eles estão com a mesma roupa, eles não mudam de roupa não. E o Doni, rapaz, vou dar uma calça jeans pra ele. Mas eu tô brincando, gente. Olha, a gente tá iniciando, a gente vai continuar com o nosso papo aqui, muito descontraído, muito abençoado. Mas antes, a gente quer falar com você, semeador da Rede Boas Novas, que tem mandado, enfim, mensagens pra gente, pedidos de oração, tem contribuído com a Rede Boas Novas pra ela continuar crescendo com a rede de televisão e de rádio por todo o Brasil. Pra os que não conhecem, além de televisão, a Rede Boas Novas tem mais ou menos umas 7 rádios FM e mais de 20 rádios FM espalhadas pelo Brasil com programação boa, gente, tá? As rádios, a maioria delas está entre, enfim, as três de maiores audiências em suas cidades. Belém do Pará, no Amazonas, principalmente no norte do Brasil. E a gente também entende que Deus usa muito esse meio de comunicação pra falar da sua palavra, do seu evangelho, através de rádio de boa qualidade. E é isso que queremos fazer em todo o Brasil. Então, Ronaldo, você já fez também rádio, hein, Ronaldo? Eu lembro de você, em Manaus, você já participou. Obrigado aí pra tua presença. E os semeadores estão mandando participação aí, estão participando conosco. Tem muita gente que escuta também a Rádio Boas Novas pelo Brasil mandando mensagens? Sim, André, com certeza. Você fez eu lembrar do SOS Amazônia. Lembra disso? Olha só, 1996. Caramba. Resgatando vidas. E o David, ele tava falando de André, lá nos anos 70, tu veio com 96? 96 foi ontem, né? Nem tanto, né? Poxa. Poxa vida. Década de 90, tá bom, né? Então, olha só. E você falou sobre um ambiente familiar, André. Realmente, né? A Boas Novas, ela é uma grande família. Os semeadores são uma grande família, espalhados por todo esse Brasil. O pessoal pede oração, como, por exemplo, a Ana Paula, que pede oração pela Cláudia Rangel, pela Mariana Gaspin. A irmã Libanes Rodrigues é uma senhora, já idosa, aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, André, que ela vive sozinha e ela sempre acompanha a Boas Novas. Então, a Boas Novas tem sido a sua companheira. Ela pede oração, pede um aconselhamento, assiste a programação da Boas Novas, interage. Então, que bom, não é isso? Que a Boas Novas tá sendo essa companheira aí da vida da irmã Libanes e de tantas outras. Que Deus abençoe. E a Ana Jaqueline, aqui do Rio de Janeiro, ela tornou-se semeadora da Boas Novas também. E um detalhe, foi através do nosso portal de voz. O que é o portal de voz? O portal de voz é um sistema eletrônico que a Boas Novas tem, funciona 24 horas. Então, se você ligar para o 2112-6300 em algum horário que um atendente não fale ali com você, ao vivo, não tem problema, após o sinal, você pode deixar a sua mensagem gravada, seu nome, seu telefone bem claro ali, certo? Um e-mail, alguma forma de contato, um WhatsApp, para nós retornarmos a ligação para você. No caso, a Ana Jaqueline, aqui do Rio, se tornou uma semeadora da Boas Novas, não é isso? Deus abençoe. Tá aí os telefones, os contatos, as formas de contribuir, passando no seu vídeo durante todo o programa. Ligue e participe. Juntos somos mais fortes. É isso aí, parabéns para todos os semeadores da Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para bater um papo com David e com Donny Killam, aqui no Boas Novas Novas. A gente volta já já. De volta com o Boas Novas no ar, vamos continuar nossa conversa, que nós iniciamos ontem, se você perdeu o programa de ontem, foi um programa muito abençoado e muito engraçado, que acho que hoje continua. Simpatia e humor, simpatia e humor. Primeira vez que a gente conversa assim em um programa, eu já tive a oportunidade de talvez cumprimentá-lo em algumas igrejas e em cultos, mas eu não sabia que por trás do adorador David era uma pessoa tão engraçada. É assim em casa também, Nônia? Porque toda família tem esse. O engraçado na tua casa é o pai? É, ele. É o que conta mais piada? Ele acha que é ele. Ele acha que é ele. Só que a gente disputa quem tem a piada pior. Entendi, entendi. Mas ele está ali na cera do dia. Ele ganha sempre, ele está sempre ganhando. O abacaxi está comigo. Tu traz isso para o senhor. Já trouxe isso, já foi problema para você, às vezes, o humor, esse jeito descontraído de ser em ministrações, em pregações. Você também é um grande pregador. E depois vou perguntar se veio de maneira natural também, o que veio primeiro? Música, administração. Mas você leva isso para o dia a dia, para as suas ministrações, essa descontração? Eu acho que é muito importante, né? É um quebra-gelo, né? Você chega em diversos lugares, diversas igrejas, denominações, muitas vezes pela primeira vez, cidades, onde a gente faz o evento. A nossa proposta é levar Jesus, é falar de Jesus, é fazer com que os corações se abram, né? Para poder entender, conhecer, não o Jesus religioso, né? Aquele pregado na cruz, inclusive tem um bracelete que eu amo usar, que demonstra que a cruz está vazia, né? Porque ele ressuscitou. Então, a gente, nossa paixão, nosso intuito é esse. Mas a gente usa as ferramentas que o senhor colocou ao nosso alcance para poder fazer com que o coração da pessoa se amoleça, se entregue, se renda, né? A verdade da cruz. Então, a gente usa a música, a gente usa o humor, a gente usa até o futebol. A gente fala muito sobre futebol. Já deu errado, às vezes, eu conto uma piada e ninguém ri na igreja. Eu já tive uma experiência dessa na igreja que eu quase não sabia onde metia, cara. Contei uma piada, pensei que todo mundo... Falei, pô, vai todo mundo ri e aí você faz uma aplicação e ninguém ri. Não, conta aí, conta aí, conta aí. Não, não, quer que eu conte mesmo? Não, eu falei sobre... A gente está falando sobre a questão de bíblica, de ensino bíblico. Então, chegou uma criancinha que saiu da escola dominical. Aí o pai chegou, vem aqui, meu filho. O que você aprendeu hoje na escola dominical? Eu falei, pai, maravilhosa a história. Aprendi que Moisés tirou o povo do Egito, ele atravessou o deserto e chegou quando viu o Mar Vermelho na frente. Quando viu o exército farol vindo atrás. E agora, o que eu vou fazer? Aí ele pegou, tirou o Ok Tok, marinha de Israel, o exército de Israel, não sei o que. Começou a contactar, não sei o que, os exércitos. Aí veio avião jogando bomba, não sei o que, um submarino. Veio, pegou, botou todo o povo no submarino, atravessou o mar, chegaram do outro lado. Todo mundo enxuta, não sei o que. Quando o garoto acabou de contar essa história, ele falou assim, meu Deus do céu, onde é que tu aprendeu isso? Vou ligar agora para o pastor, vou ligar agora para a professora. Ele disse, não, pai, na verdade não foi bem assim que a professora me contou, não. Mas se eu te dissesse como ela contou, tu não ia acreditar. Aí eu... Mas se for você, eu acho que é melhor. Você sabe quanto é mais que eu... Ah, eu contei, ninguém riu. Aí eu... Então dá uma glória a Deus aí, irmão. Vira o teu irmão, vira o irmão do teu lado. Mas eu acho que tu passou por situações assim, desembaraçosas. Já, já, puxa vida, tá, sem sombra de dúvida. Uns 45 anos de ministério... Geralmente, nas redes sociais... Como é que é? 45, ele falou ainda há pouco que eu sou dos anos 70 também. Eu ouvi. É bom, alguém está anotando isso aí? Tu está com quantos anos, David? Não, vou falar de... Não, sério, sério, pode falar? Não, é claro que não. Mas o filho sempre fala, entrega, Dom, quantos anos seu pai tem? Ele não sabe. Fica normal, isso é normal pra quem é o pai. Depois dos 40 a gente faz o nosso cobrado. A gente, meu conta, Marcos. Depois dos 42. Já tem uns 10 anos que ele está fazendo 40 todo ano. 40 todo ano. Uou, uou, pera aí, senhor. 8. Me ajuda aí, Dani. Tem 8 anos que eu estou fazendo 40. 48, 48. Ué, pra quem começou com 8 anos de idade, 40 é um mistério, tá vendo? A gente tem saída pra tudo. Eu falei 25 várias vezes, ele está falando 40. Eu tenho um trecho de uma administração do David Killam, produzida pelo Ministério de Paixão, Fogo e Glória, que eu quero que você veja nesse momento. Olha só. E com uma imaginação fértil que eu tenho, eu começo a imaginar o Gabriel chegando pro senhor e perguntando, mas senhor, não, o que que tá acontecendo? De novo, não. Pra onde você tá indo hoje? Senhor, mais uma vez, senhor, mas será que tem alguma coisa te entristecendo? Será que o serafim, você quer que mude a canção? Eu sei que uma eternidade ouvindo que o senhor é santo deve ser enjoativo, né? Tem muito tempo que o senhor tá ouvindo. Você quer que eles cantem Aleluia de Händel? Você quer que eles cantem uma outra canção diferente? A essência da adoração? Você quer que eles cantem Estou Apaixonado? Senhor, você quer que eles mudem a canção? O que que tá acontecendo? Não, 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 Gabriel, tá perfeito. Tá perfeito. Olha, sem falhas, tá maravilhoso, tá um show de bola. Não sei se ele usa esse tipo de palavreado, mas enfim, tá realmente magnífico. Tá realmente um espetáculo. Mas eu tô ouvindo um som diferente, Gabriel. Eu tô ouvindo um som diferente. Vem cá, escuta, 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 escuta. Senhor, que som é esse? Senhor, que barulho é esse? Senhor, que alarde é esse? É um som diferente, Gabriel. É um som de uma geração escolhida. É um som de uma geração eleita. É um som de uma nação santa. É um som de um povo que possui uma revelação. É um som de um povo que foi remido ali na cruz. É um som de um povo desesperado. É um som de um povo apaixonado. E eu não consigo resisti-los. Eu não consigo ficar longe deles. Eu tenho que me manifestar. Eu tenho que correr ao lugar onde eles estão. Gostei da fala de Deus. Show de bola. Você vê que o humor sempre fez parte. Joga bola? Joga bola? Joga pedra. É. Bola não. Pedra. Nem no videogame eu não consegui. Nem, não, não. Não, tem uma negação. Eu realmente falei, é verdade, André. Isso aí, é verdade. Isso aí eu concordo com ele. Eu brinquei com ele algumas vezes, era 10 a 0, 12 a 0. Falei, não, chega. Vou voltar pro violão. Mesmo correndo Brasil e tudo, você estando em casa, era muito participativo disso mesmo? Os filhos, vou jogar videogame. Tem alguma coisa que você talvez se arrepende disso? Talvez de uma correria, de ministério, não ter tempo com a família? Porque tem famílias que às vezes falam, mas tem filhos que às vezes falam, olha, meu pai, embora talvez fisicamente muito azente, quando estava com a gente tinha tempo de qualidade. Não sei se eles têm muito a reclamar sobre a sua ausência por causa do ministério. Deixa eu beliscar ele aqui para mim. Responde aí, filho. Responde. Responde. Era ótimo. Reclama. Reclama, você vê. Não, mas assim, antigamente até na nossa infância, da minha irmã mais velha, né, era, eles ficavam até mais tempo fora do que fica hoje, né. Hoje geralmente são 3, 4 dias na semana fora. Na minha época tinha vezes que era um mês fora, um mês e meio longe. Mas o tempo que a gente tinha em casa era um tempo muito, com muita qualidade. Isso aí, é. A gente lembra que tinha o dia das crianças, né, a gente parava ele, minha mãe, a gente tinha um tempo para brincar de um jogo de tabuleiro, ou a gente ia à praia, né, porque a gente morava em Vitória, né, Espírito Santo. Então, ou a gente jogava bola. Na verdade, eu jogava, ele tentava. Eu tentava. Botava no gol. Quando ele não sabe, vai pro gol. Vai pro gol, é isso. Era mais reserva. É, reserva, pai. A próxima que nunca chegava. Agora, duro mesmo era quando tinha o Natal em família, e aí ia jogar a família toda. Você pensa, ficava com as canelas tudo indo. Era ele, era outro irlandês, era o... Chamaram um africano do sul, meu tio. É, meu cunhado. Nossa, ele ali não tem canela, é joelho pra cima. É horrível. Era, 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 porrada o tempo todo. Obrigado, mas, o que é que eu vejo assim, e hoje ele tá um pouco incluso no Ministério, eu acho muito bonito quando, assim, eu quando sou filho de pastor, e às vezes você conversa com outra pessoa, tem muita gente que tem muito arrependimento, ou muita mágoa do pai não estar presente, mas é muito bom ver que os filhos, você não conseguiu estar próximo deles. O bom, às vezes, do pai viajar muito é que, não hoje, hoje a gente tá grande já, o dono tá enorme, mas tinha que trazer presente sempre, né, Nando? Sim. É, já que é toda semana, então toda semana tinha alguma coisa. Tinha isso mesmo, tinha cobrança? Tinha, tinha, eu lembro de um dinossauro amarelo que eu trouxe pra você uma vez nos Estados Unidos, você lembra disso? Posso fazer barulho, né? É o que fazer barulho, você tem ele ainda? Lógico. Lógico, mas que negócio é assim? Amarelo grandão, que você apertava, ele fazia barulho e eu trouxe depois de uma viagem dos Estados Unidos pra ele. A Índia pegou ele, a Índia pegou ele, brincava, porque ele até... A Índia é a caçulinha, né? Qual a sua música favorita do seu pai? Que mais te marcou, talvez, que você mais gostou de ouvir num tempo, enfim. É a número um desse novo CD. Canção da Alegria. Isso, eu lembro que foi uma época, se não me engano, ela foi gravada primeiro no Folglória Curitiba, não foi? Eu lembro que o ônibus morava num prédio, o ônibus parou lá na porta do prédio pra levar todo mundo de ônibus, a banda toda. Eu acho que foi a canção que mais me marcou, assim, né? Tem como a gente ir lá nesse finalzinho? Alguma palhinha dela? Eu não sei qual é o arranjo dela, mas... Não sou eu que toco, não. Cadê a banda? 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 Vocês estão aí? Essa aí, não sou eu que toco, não. E ela é country, o estilo dela é diferente, entendeu? Que não é simples. Então, é, então, teria que ter o chapéu e a banda. Não, mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai... Deixa eu chamar o intervalo, e a gente volta pro último bloco com o David, e a gente coloca, a gente volta com essa música pra gente ouvir um pouquinho, que é uma das favoritas que o Doni mencionou aqui, depois eu vou perguntar também, embora é difícil ele escolher, mas qual foi, talvez, a composição dele que mais marcou a carreira dentro de toda a história que está sendo contada também através desse novo CD musical aqui, a Minha História e Minha Vida, do David Keenan. A gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Essa música que a gente está escutando é a canção da alegria. De fato, é difícil de tocar mesmo, não é simples não. Com essa gaita aí tudo, ele é um... Você gosta de... Essa é meio countryzada, é um rock countryzado. Você já inovou bastante durante... Mas é a única. É só um rock novo pra esse CD, né? É isso mesmo, é um rock novo pra esse CD, né? Que a gente está lançando aí através da Som Livre. Mas o estilo é mais ou menos aquele que você citou, né? Eu acho que foi no programa passado, que é mais um pop rock. Foi sempre a que eu mais gostei. Igual, sou irlandês, então tá no sangue. Não tem jeito. Tá no sangue. O pessoal fala rock inglês, né? Rock inglês, é. É o irlandês, que não é inglês. É o irlandês, né? You too. É, isso aí. É a casa deles. A gente durante, enfim, o papo, você falou um pouco do pastor Dan com a esposa. Quem foram as pessoas que marcaram, assim, que transformaram mesmo, que você entendeu, que abençoaram a sua vida, mas que marcaram todo esse seu ministério? Olha, eu diria, meus pais, eu falei, né, que são os maiores referenciais na minha vida. Dan e a Marte Duque também, a vida deles, né? Vendo eles viver a vida deles foi algo que me impactou, assim, pregam demais, né? Cada palavrão, esse palavrão é palavra maravilhosa, abençoada, que traziam da parte do coração de Deus, que era algo impressionante. Mas a vida deles me impactou. Agora, tem muitos livros, eu gosto muito de ler também. E um dos livros que, assim, foi um divisor de águas na minha vida foi Caçadores de Deus, do Tommy Keney. O que é o Tommy Keney? Foi um livro, assim, que eu li e foi o livro e a canção. A canção foi a essência da adoração, que eu falei um pouquinho sobre ela também no programa do ano passado, é uma canção que marcou e mudou a minha vida completamente. E também esse livro, né, Caçadores de Deus. Também os livros do John Bevere, são livros assim que... E a esposa dele também, a Lisa, ela tem um negócio que eu vou te falar ali. É uma pegada muito boa. Já assisti algumas ministrações dela também. Então, são pessoas, assim, que eu senti, tem muita gente maravilhosa. Meu pastor, o pastor Jorge Linhares, né, que é um homem de paixão, que é um, poxa, um pastorzão, um paistorzão. Um coração gigante. Um coração de pastor. Eu brinco com ele sempre, que não importa onde eu vou, eu mando mensagem pra ele. Pastor, tô aqui agora, tô ali, ora por mim e tal. E não importa onde eu vá, seja o interior do Amazonas, as pessoas conhecem ele, sabe? Assim, em função das palavras, da entrega, da vida que ele viveu. Então, assim, são pessoas como ele, meus pais, esses autores, essas canções que realmente, assim, me mantiveram onde eu estou, né, me alimentando com a palavra, com o espírito, com aquilo que a gente tem fome de conhecer, né? Veio naturalmente a questão de pregar, ministrar, ou na verdade veio antes, ajudando os pais dentro do ministério, você era ministrado em termos de pregar mesmo, como pastor, era mais pro lado musical. Não foi tão natural assim. Não, não, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça, uma pessoa muito tímida, muito acanhada. Então, quando eu estava ali na sombra dos meus pais, eu, né, ficava na sombra deles, permanecia ali. Quando eu conheci esse casal de missionários americanos, eu trabalhei com eles oito anos, eu tive que começar a interpretar as mensagens deles, né, passar do inglês pro português. Então, aqueles oito anos ali foram uma escola, uma loucura. As portas começaram a abrir e depois de oito anos, né, que ele me ordenou e me separou para o ministério, ele virou para mim e falou assim, David, eu acho que a gente vai ser mais forte se eu for para o sul e você for para o norte, se eu for para o leste e você for para o oeste. A gente vai alcançar mais gente, porque era muito convite que a gente recebia na época. Até então, eu, né, era sombra dele, porque eu só interpretava. Mas, durante aqueles oito anos, o Senhor fez muitas coisas na minha vida, me ensinou bastante, palavra despertou, né, a fome e a sede por aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então, eu fui para a palavra, eu fui para os livros. E aí, quando os convites começaram a chegar para mim e não para ele, né, pessoas começaram a ligar para o escritório querendo que eu fosse falar sobre adoração, que eu fosse falar sobre avivamento, aquela coisa toda. E eu falei, poxa, Deus, eu preciso de Ti, me ajuda aí, né, conhecimento, revelação, eu tenho, me dê agora, talento eu tenho, eu sei cantar, me dê agora, então, esse dom de trazer a revelação e transmitir. E foi, nesse período, foi natural, depois dos oito anos, mas eu lembro que eu recebia convites antes para poder pregar e, meu irmão, pensa numa bateção de joelho e tentar lembrar e, no início, foi fácil, não, mas depois que eu comecei a trabalhar e viajar com esse casal de missionários, aí as coisas começaram a acontecer naturalmente, foi lindo, foi apenas trazer, né, para o público daquilo que eu estava vivendo no meu dia a dia e foi lindo ver as pessoas se identificando com aquilo, tomando posse daquilo e crescendo, como eu disse comigo, né, e hoje estão espalhados aí pelo Brasil afora. Você deseja isso para os seus filhos, para o Dono e para os outros? Assim, todo pai, ah, quero que não seja médico ou não sei o quê, aqui, aqui. Você tem algum desígnio para os seus filhos de onde você acha que eles deveriam caminhar? Olha, eu dou liberdade, é claro que como pai eu gostaria muito, né, a gente já teve algumas conversas sobre música, sobre administração, sobre chamada e tal, mas eu dou liberdade. Muito bom. Por muito tempo ele quis ser jogador de futebol, né, correu atrás, não deu certo e depois tentou outras coisas. Hoje ele está no escritório com a gente, igual ele falou, né, ele que faz a minha agenda, juntamente com a minha esposa, então ele está com um contato maior com pastores, com a realidade, está vendo que a coisa não é só um mar de rosas, né, ele lida com os dois lados da moeda, né, então é bom, eu acho que é bom, isso é bom, porque, né, não chega no ministério ou para um chamado achando que vai ser um mar de rosas, que é tudo tranquilo. Não, é bom que ele vê os dois lados da moeda para que ele tenha uma experiência própria, entendeu? Que a vida dele seja pautada na experiência dele, né, e não na do pai ou do avô, do tio, seja lá quem for. Eu acho que foi no último programa, no programa passado, de ontem, que você mencionou isso, que, enfim, cantava muitos corinhos, junto com seu pai e tudo, tem um corinho que você gosta, que dá para a gente tocar, para dar uma palhinha, não? Eu sei uns corinhos pentecostal, não sei se tudo era do fogo na época, não, mas não, mas não sei tocar, não, nem cantar também, você já percebeu, mas tem alguma coisinha, ou então uma música sua, que talvez você for, André, toca alguma que o pessoal do Brasil então pode cantar com a gente aqui nesse finalzinho de programa, já passou do que, dois programas já, ele com a gente tem papo ainda para fazer aqui, mas... Tá aí uma coisa que ninguém me pergunta, ninguém nunca me perguntou, você lembra um corinho? Tô tentando lembrar daqueles corinhos da escola dominical, é... Ou então, vamos para outra música, que é mais fácil também de lembrar, Uai? Lembrar Uai? Eu até falei Uai, eu falei para poder te ajudar, né, Uai? É, Uai. É que eu vim ontem, eu tô com esse negócio de Uai na cabeça, trouxe um queijinho... Queijinho, pão de queijo... Pão de queijo... Eita, pensa... Não tem nenhum lanche para a gente aqui, não, não precisa preparar nada, tá bom? Tem uma aguinha quente ainda, né? E tá quente, hein? Vai ter uma atua, David? Do início, para matar a saudade, talvez, de muita gente que... Papai tocava tanto em escola dominical, cara, mas eu não tô... Você falou que eu tenho 40 anos de ministério, aí você me tirou também, ó. Poxa, brincadeira. Não tenho não, viu? Não é 40 de ministério, não. É 40 de idade. De idade, tá. E mais alguns aí, mais alguns aí. Conforme eu fiz, há 10 anos já tá 40 de idade. Há 8. Mas eu não falava nada, não. Só que ele tá pegando meu pé, que eu tô chegando aos 30, aí eu tô começando a pegar meu pé, desse jeito. Meu pai, cara, é de geração em geração. Meu pai tá chegando aos 80. Mas quando eu ligo pra ele, pra dar os parabéns pra ele, ele vira pra mim e fala, filho, eu tô chegando aos 80, mas você tá chegando aos 50. Aí eu agora tô pegando o pé dele, que tá chegando aos 30. Tá chegando aos 30, tem que pegar o pé todo mundo. Tá, meu pai é forte. Ele fez uma cirurgia agora, tem uns 15 dias, colocou dois estentes e marca passo. Mas, cara, impressionante. A força dele, o vigor dele, a alegria dele, ele sim é cômico toda a vida, meu irmão. Ele é muito engraçado. Vamos. Pode afinar com ele. Tá ao vivo, tá ao vivo. E pior que a sensação ruim, que pra mim tava tão afiradinho. Tá ótimo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Vamos só aí. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja. apaixonando. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja. Apaixonada Fascinada Por ti Vem Jesus Toma o teu lugar, Senhor Vem Jesus A tua igreja vem dançar Vem Jesus Toma o teu lugar